Estamos a entrar na cidade de Abrantes, na verdade isto é uma festa como nunca visto. Nós já conquistamos 38 campeonatos, mas este foi aquele que mais gosto deu, porque de facto com o Tosino Argumes, da arbitragem vergonhosa, todo este campeonato, tudo fizeram para que o Benfica não fosse campeão, e aqueles porcos do Porto, vergonhosos, que é uma equipe de reacionários, mercenários, terroristas, e aquilo não é uma equipe de futebol, é uma equipe de terroristas, tudo fizeram para deitar abaixo o Benfica, vergonhosos, o Benfica é campeão com todo o mérito, contra tudo e contra todos, e cá estamos nós a festejar, aqui na cidade de Abrantes, uma grande caravana que vem atrás de nós para festejar este 38º campeonato, muita gente a apoiar, muita gente a celebrar, é de facto uma coisa espantosa de ver. Só mesmo o Benfica é que move milhões, milhares, milhões de pessoas, só o Benfica é o maior clube do mundo, o maior clube do mundo. Estamos nós aqui a entrar, de facto, na cidade, na cidade de Abrantes, com uma grande caravana que vem atrás de nós, que eu vou mostrar a seguirem, mas agora me vou também atrás da carrinha que leva ao pessoal. O Benfica é o maior clube do mundo, o Benfica é o maior clube do mundo, que eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho...